Música nova do Safanão, primeiro lugar na 93 e na 95 FM de Mossoró Só pra castigar, Mossoró Capricho aí, polegado Quem já aprendeu, me ajuda aí Caça, briga Passa, raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada bem Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Joga a mãozinha pra cima e diz Hoje, você vai sentir Vou dar o meu melhor na cama De graça Quando você for virar o olho, eu vou parar E hoje, não sobra a cadeira Arrumado na cabeça No rumo do seu marco Hoje, na cadeira Quando você for virar o olho, eu vou parar Pra quê? Cartina, Mossoró Bora pelo militão Galera da Marjó Esportes Jorge Luiz, moça Flodinho Até em assunto nada bem Mariana, um beijo Quer me fazer ciúmes de graça Renato, safadão, tamo junto Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele O que é que passa Raiva Vou dar o meu melhor na cama De graça Quando você for virar o olho, eu vou parar Pra quê? E hoje, não sobra a cadeira Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje, arranca a teira Quando você for virar o olho, eu vou parar Só pra castigar Alô, Mossoró Só pra registrar o primeiro vídeo aqui Pra gente postar no Instagram Você que vai amanhecer o dia Curtindo o som do safadão hoje Então joga as duas mãozinhas pra cima E canta o refrão da música nova do safadão Joga Joga a mãozinha pra cima A turma aqui na frente Capricho e cantando Alô, fundão Tô de olho em vocês A turma do camarote E hoje Você vai sentir na pele O que é que passa Diz Vou dar o meu melhor na cama Hoje, hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje, vira, vira, vira Quando você for virando o olho, eu vou parar Só pra castigar É por isso que eu te amo, Mossoró Alô, peda burra Parabéns, meu padrão Sucesso Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade, Mossoró Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Para que antes de você eu era do mundão E gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer E bota a fé no que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô bebê E alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pipete quase morre do coração Amor, já fiz um corre pra te ver Jantei a grana da passagem Voltando as horas pra gente matar a saudade Eu deixo que eu tô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim E ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Pera que ô, ô, ô bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim E ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Tem mulher solteira aqui, tem mulher solteira na maquiagem Os copos na mão, ficando louquinha, misturando tudo com as amiguinhas E aí galera, o que vai acontecer? Hoje ela vai dar virote até o dia mais Hoje ela vai dar virote até o dia mais Hoje ela vai dar vira, eu te chamo, chamo, chamo E dan, dan, danadinha, dan, dan, dan Ninguém segura essa novinha, dan, danadinha, dan Ninguém segura essa novinha, dan, danadinha, dan, dan Ninguém segura essa novinha, dan, dan, dan Esteca de do Lopinho, viu, de diesel? E taca o copo na mão, ficando louquinha Misturando todos, de ouro e sim, as amiguinhas E aí galera, o que vai acontecer? Hoje ela vai dar virante até a peda burra Bora, peda burra E hoje ela vai dar virante até o diamante Hoje ela vai dar virante até o diamante E dan, dan, danadinha, dan, dan, dan Ninguém segura essa novinha, dan, dan, danadinha, dan É o som, rancha do poço Ninguém segura essa novinha, dan, 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 dan Ninguém segura essa novinha, dan, 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 dan Vitória com a WS Bora, Joe Joe Diferente, né? E joga a mão pra cima Me diz comigo, meu soro Vai, safado Tô vendo pela rede social Que o casazinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora dá Deu pra perceber Se agora que ele chegou no ponto G Eu já fui, vou ter de A a Z Quem é que mais gostoso Põe álcool no seu fogo E só de lembrar A sua cama já tremeu Quem é que é? Sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que mais gostoso Põe álcool no seu fogo E só de lembrar A sua cama já tremeu Quem é que sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu WS mais uma vez Fazer na TV Sou eu, sou eu, sou eu Aí, Wilson Missão cumprida Vai, bate-bola 93 FM 95 DCM Tô vendo pela rede social Que o casazinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar É que eu gosto Ai, ai, ai Para que mais não paga o problema aqui não Deu pra perceber Se agora que ele chegou no ponto G Eu já fui, vou ter de A a Z Quem é que mais gostoso E só de lembrar A sua cama já tremeu De, 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 de Assume eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que mais gostoso Põe álcool no seu fogo E só de lembrar Barra de barra de barra de Sou eu, sou eu Assume eu, sou eu Assume maçoró Assume maçoró Assume maçoró Para vir Assume eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Não me atende não Morrado Júnior Um abraço Mariano, beijão Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vai te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E se eu te ligar Desmonsarão Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga Da razão Não me atende não Aperta no vermelho Bora põe a água Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga Da razão Laurinho Amigo Laurinho Plim do alumínio Bora Davi Desestrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vai te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga Da razão Não me atende não E aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga Da razão Não me atende não Não me atende não Não me atende não Eu sei que você quer alguém Pra apresentar pros pais Postar uma foto Mas não me atende não Mas não me atende não Não me atende não Eu não nasci pra ser contadinho Não quero te levar pro mau caminho Eu não nasci pra ser vozão Eu não nasci pra ser vozão Meu coração só é feliz sozinho Eu não nasci pra ser vozão 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 JP, céu, para combinar os pijamas Beber no mesmo copo, comendo Desculpa, eu sou o cara errado Eu não nasci pra ser mozão Nasci pra ser contadinho Meu coração só é feliz sozinho Eu não nasci pra ser mozão Nasci pra ser contadinho Eu não nasci pra ser mozão Nasci pra ser contadinho Meu coração só é feliz sozinho Eu não nasci pra ser mozão Nasci pra ser contadinho Não quero te levar pro mau caminho Tem mais música do nosso álbum WS mais uma vez O maior solteiro da cidade chegou Arranca, arranca Arranca o pino da granada Que a brincadeira acabou O maior solteiro da cidade voltou Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais É bom demais, é bom demais Eu terminei E pensar em voltar Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Uma bike e cola Tentei na hora Já vi que não rola A vida de solteiro é bom demais E menos sofrência Mas arroja Suco de uva Só se for com vodka Arranca o pino da granada Que a brincadeira acabou O maior solteiro da cidade voltou Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais 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 Cadê o vaguinho? Carlinhos! Jó Espins ali, ó GEGÉ Olha aí Vai que cola, tentei na hora Já vi que não rola Já vi que não dá Menos sofrência Arroja Suco de uva Só se for com vodka A alcopino da granada Que a brincadeira acabou O maior solteiro da cidade Eu terminei E pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteira é bom demais Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei E vida de solteira é bom demais Tem mais um do WS mais uma vez Oh, Davi Júnior, vai É agora Desse o ícone do que? Ei, Galega, mostra que você arrasa Ei, Lorena, mostra que você ama E faz um movimento pra esticar os quebrados Atira tua brava aqui pra tu, mas bate bom Então vai jogando nessa posição Vai bate bunda, bate na disputa, nós podamos Vai jogando nessa posição E bate bunda, bate na disputa, nós podamos E agarrar isso Eu vim certinho do lado do baguinho Aí tem coisa GG, joga GG E vai jogando Vai quicando Vai lá que vai jogando Vai jogando Vai quicando Eu disse, vai jogando Vai quicando Vai E vai jogando E vai quicando Vai lá que vai jogando Vou, vou, zá Vai jogando Vai quicando Carreta, moça, flor Alô, meu padrão Marjó Esporte Ei, calica, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinado Faz um movimento pra esticar os quebrados Tira tua brava aqui pra tu, mas bate bom Então vai jogando É sabusão E bate bunda, bate na disputa, nós podamos Vai jogando É sabusão Bate bunda, bate na disputa, nós podamos É sabusão GG Louco, cê tem Alô, tico, sol GG, manda pro time, manda o que a querida diz E vai, vai